Uma pessoa próxima falou comigo que mulher de mega hair é feio Então eu fiquei muito mal com aquilo e decidi tirar o meu Foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu resolvi tirar E eu não esperava mesmo essa reação minha Tinham muitos anos que eu não me via sem mega hair Então eu fiquei mais mal ainda Eu uso mega hair há 3 anos e muita gente sempre fala alguma coisa desse tipo pra mim Eu já fiz vários tipos de tratamentos, mas o meu cabelo é ralo de genética Eu já gastei muito, muito, muito dinheiro pra tentar deixar meu cabelo mais cheio e fazer ele crescer Mas não funcionou Eu vou tentar ficar sem o mega hair por um tempo pra ver se eu me sinto melhor Mas eu acho que o meu psicológico, eu não vou conseguir viver sem ele Essa foi a minha reação Tinha muito tempo que eu não via Eu fiquei um pouco assustada porque eu achava que o meu cabelo era menos ralo Mas na verdade ele sempre foi assim Sempre foi muito ralo e eu fiquei muito triste Eu acho que eu não vou conseguir viver sem, nunca mais E é isso, eu vou mostrar pra vocês o tanto de cabelo que cai, mas é normal É porque o cabelo fica preso nessas tarraxinhas de 2 meses que não caíram Como eu encontrei recentemente a Gabriela através das redes sociais Inclusive ela tá bem perto de mim Amei os vídeos dela pra reagir Porque ela fala como uma cliente real Uma mulher que sente as dores Dessa questão da parte estética Olha Gabriela, você não tá sozinha Eu também tenho corte químico, olha só E o corte químico ele se deve às mechas E também à prancha, 480 graus Nos procedimentos de selagem Que além do corte químico por causa do descolorante A gente tem tido problemas também com o corte térmico Agora vendo a sua cena Me tocou muito Porque, olha só, Nona Lovers Ela tirando o mega hair dela Sentada de frente ao espelho com um alicate de unha O quanto é saudável para a cliente ter uma técnica Em que ela use, ela precise usar, né Material cortante Porque ali tem os microlinks que ela mostra no final Cheio de cabelo Mas tem linha também, né Costurando ali o cabelo dela naquela base E ela tirou esse cabelo em casa Olha o perigo de você ter técnicas Em que esse tipo de ocorrência pode acontecer E agora, para concluir, Gabriela Não, não é normal, tá Eu vou te mostrar aí Uma cliente que eu atendi este sábado Foram 4 gramas de cabelo dela Arrancados pelo ponto americano A mesma técnica que você está usando hoje Que se chama ponto americano Precisa usar material cortante O cabelo embola Ele mastiga o cabelo, tá Tanto o microlink quanto a linha que costura Mastiga o cabelo naquela região Por isso você tem esses frisadinhos aí, tá E vou mostrar para você, Gabriela Uma cliente minha já de 3 anos usando o NanoSlim O depoimento dela própria Falando da minha transparência Sobre o quanto de cabelo de fato pode E é normal cair Que é o igualado ao que cairia nosso em um banho E aí foi quando eu conheci o NanoSlim Que aí foi a minha salvação, assim Hoje eu tenho as minhas telas Que são, assim Eu tenho as mesmas de quando eu coloquei Mas eu já comprei outra E assim, eu não tenho queda Nem perda de cabelo excessivo A Vanessa sempre me mostra A quantidade de cabelo que sai Durante o processo, é o mínimo E eu estou muito satisfeita Muito feliz Eu não pretendo ligar para outra técnica Para mim é assim Eu me encontrei Mas o aspecto que está o seu cabelo Nas pontas E também do corte químico Ele realmente precisa de tratamento Porém, se você continuar utilizando o ponto americano Você não vai ter desenvolvimento Olha como o cabelo de NanoSlim chega Com 60 dias aqui no nosso espaço Olha como a barreira elástica Faz com que seus grupos capilares Não sejam tracionados Então, Gabriela, tem solução Assim como eu uso NanoSlim há 3 anos E meu cabelo está saudável Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.